E aí pessoal, e o Grêmio tem reunião, exatamente, nós vamos projetar passo a passo o que o Grêmio pode fazer nessa reunião, o que está em discussão e por que que o Grêmio foi tão amplo na hora de divulgar o que vai acontecer nesta terça-feira. César Cidade e Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Esse vídeo é patrocinado pela OnexBet, que está de volta ao canal e nesta semana com muitos jogos você tem que apostar Barcelona e PSG, Liverpool e Leipzig. Faça já a sua aposta e colocando o código Cidade e Dias você ganha em dobro o valor depositado. Acesse agora, está no link fixado no primeiro comentário, não perca esta oportunidade, o OnexBet. Gente, o que a gente pode discutir com relação à reunião que o Grêmio marcou pra essa terça-feira à tarde? O técnico Renato Portaluppi e também o Paulo Luz disseram com um certo constrangimento depois do jogo contra o São Paulo. Inclusive o Paulo Luz falou em vou confidenciar pra vocês que o Grêmio faria uma reunião com os jogadores depois do treinamento desta terça-feira quando o Grêmio se apresenta. Lembrando, o Grêmio folgou nesta segunda-feira. O Grêmio jogou ontem à noite, folgou hoje e se apresenta na terça-feira. E em cima dessa realidade, nós precisamos tentar entender o que está em jogo na reunião. Que reunião é essa que vai determinar que o Grêmio tenha alguma, vamos dizer assim, alguma resolução pra fazer numa situação como essa? E eu lhes digo, o Grêmio vai cobrar os jogadores. A bola vai ir pro colo dos atletas. O que pode acontecer? Renato parece ter cansado de alguns jogadores. E aí eu cito um especialmente, GPR. Exatamente isso. A discussão da reunião é quem vai encarar o Palmeiras ou não. Renato já deixou claro, eu não sei quem vai jogar, mas quem jogar vai ter vontade. E a gente sabe que as críticas a alguns jogadores são mais fortes, enfáticas do que a outros. A gente tem notado isso. Quando Renato tira sequer do banco de reservas, jogadores como Darlene e Vanderson deixando o Tassiano, deixando jogadores que não estão dando contribuição, como o próprio Luciano, que está correndo risco aí de uma lesão séria, o Grêmio está fazendo opções. E Renato vai colocar essas opções e também discutir com o grupo. Renato usou outra situação. Quem vai e quem pode substituir o Michael? Quem pode substituir o Michael? Durante essa temporada, todo o tempo, quem substituiu o Michael ou foi o Lucas Silva, em determinados momentos o Darlene e, principalmente, o Tassiano. Foram eles que substituíram o Michael. E agora, quem Renato poderia colocar? Pois a reunião vai apresentar exatamente essas situações. E aí, quem é que vai pro embate? Quem está muito enfraquecido junto a Renato? O David Brás, que já está praticamente fora dos planos. O próprio Jean-Pierre, que está praticamente fora dos planos. O Ferreira, que também está sofrendo esse problema. Lembrando que Pinares está fora da Copa do Brasil, que o Luciano está fora da Copa do Brasil, que o Robinho, que sequer vai ficar, também está. Que Grêmio nós vamos ver? A reunião, ela serve para isso, para criar o fato novo. Por que o Renato divulgou, se ele não divulga nem uma indisposição estomacal do jogador do Grêmio quando acontece algum problema físico? Porque ele quis colocar também no colo dos jogadores a responsabilidade. Renato tem sofrido as críticas de todos os lados. E com razão. Está fazendo por isso. Está trabalhando dentro do que ele pode, abaixo do que deveria. Mas, agora, ele coloca também no colo dos jogadores o seguinte. E aí, quem é que vai? Quem é que vai encarar? Quem é que vai olhar e dizer o seguinte? Nós vamos. Nós estamos juntos. Eu acho que o Grêmio tem que sair dessa reunião fortalecido. O Grêmio tem, repito, 13 dias para a final da Copa do Brasil. A Copa do Brasil é a prioridade do Grêmio. A Copa do Brasil é o que determina que o Grêmio possa ou não ter algum sucesso nessa temporada. Uma derrota na Copa do Brasil, e dentro do que o Campeonato Brasileiro está determinando, é um caos para o Grêmio. Por quê? Porque atrapalha todo o planejamento da próxima temporada que começa em março. Todo o planejamento. Portanto, a leitura da reunião é uma leitura de tentar criar um fato novo. Mas, e aí eu adianto, nós vamos ver algumas cabeças sendo cortadas exatamente desse processo. O Grêmio deve ter um jogo, um jogo, até o enfrentamento contra o Palmeiras. Por que um jogo? Porque o Grêmio não vencendo o Atlético Paranaense, por exemplo, no próximo final de semana à noite, lá na Arena, o que nós vamos ver? Nós vamos ver um Grêmio fora da zona de grupos da Libertadores e jogando exclusivamente pela Copa do Brasil para tentar uma vaga direta. Se não, e acho que já está garantido, pelo menos na fase pré-Libertadores, mas que, repito, do ponto de vista de análise de calendário do ano que vem, é um caos. Então, o Grêmio tem essa realidade. O Grêmio pode, a partir desse momento, cobrar dos seus atletas. Faz parte. Acho que fez tarde. Acho que fez tarde. O Grêmio não pode chegar em fevereiro, depois de uma temporada toda atribulada, e achar que uma reunião agora vai ser solução para os seus problemas. Mas fez isso. E vai colocando no colo dos jogadores também dividir responsabilidade. Que é, naturalmente, o que o Grêmio... Ou o Grêmio vive na bolha, ou o Grêmio tem divisão de responsabilidade, sem olhar exatamente o que não está dando certo dentro do seu processo. Essa tem sido a tônica do Grêmio. Passar a mão em cima de quem não merecia que a mão fosse passada. Essa tem sido a lógica. Mas, dentro desse processo, hoje, o que nós temos é uma reunião marcada, um fato novo para ser criado. E espero, sinceramente, tenho dito isso em todos os espaços, que o presidente Romildo Bolzão assuma para ele a condição. Só ele pode fazer. É o único homem que é capaz de chegar ali dentro e dizer o seguinte. As coisas precisam mudar. A gente sabe que alguns jogadores vão ser cobrados. Muitos deles que a gente nem concorda. Mas, nessa altura, pouco importa. Por quê? Porque nós temos que ter a solução do problema. E a solução do problema, sinceramente, está com os jogadores e com o técnico Renato. Vai ser dentro do campo que as coisas vão ser discutidas. E, em cima dessa realidade, nós temos que saber. Quem é que vai jogar? Quem é que vai jogar? Vanderlei segue, concordam? Ou vai tirar o Vanderlei? Vanderlei falhou grosseiramente. O Vitor Ferraz é o que tem, o outro nem no banco está. Na zaga, não tendo o Walter Kahneman, que eu acho que vai para o jogo mesmo com muito sacrifício, quem vai ser o zagueiro pela direita? Todos fracassaram. Todos. O David Braz fracassou, o Paulo Miranda fracassou e o Tonhão fracassou. Na lateral esquerda, Diogo Barbosa segue. Segue. No meio campo, Maico, Renato já disse, não tem condição de jogar noventa. Esse é o Grêmio. Esse é o Grêmio. Mateus Henrique joga. Na meia, não tendo o GPR quem joga. Se o GPR for mesmo tratado como um jogador que precisa ser um pouco preservado, quem joga? PP joga. Vendido, mas joga. Diego Souza confirmado. O Grêmio se desmancha. E é essa a minha preocupação. O Grêmio se desmancha. O Grêmio vai ter que criar uma força-tarefa e nós, gremistas, estamos à disposição de abraçar. Nós, gremistas, vamos abraçar. Porque a hora é de abraçar. A hora é de chegar e dizer o seguinte, eu não quero saber quem é a culpa. Eu quero é ganhar o jogo. Eu quero ganhar o campeonato. Eu não quero saber de quem é a culpa. E eu estou nessas. Por quê? Porque a gente tem discutido tudo, a gente tem falado tudo, a gente depois vai falar tudo de novo. Mas agora a hora é de tentar buscar soluções e tentar buscar essa situação dentro do que a gente pode. Que é tentar ganhar a Copa do Brasil, que seria a salvação ou a redenção do Grêmio na temporada 2020 e início de 2021. Essa é a realidade. E é isso que nós vamos trabalhar e é isso que nós vamos fazer. O Grêmio entrou em reunião. Amanhã tem pontualmente um horário para uma reunião? Tem. Mas essa reunião, ela vira constante a partir de agora. Agora é força-tarefa. É olhar para tentar vencer esse campeonato. O Grêmio precisa deste campeonato. O Grêmio vai olhar esse campeonato em cima de uma nova, de um novo modelo. Porque é sim a salvação. A salvação pela incompetência? Claro que é. O Grêmio foi incompetente no Campeonato Brasileiro. Não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Mas agora nós temos dois jogos. E esses dois jogos o Grêmio precisa tentar se salvar. Se não conseguir, a gente vai discutir. Se conseguir, a gente discute também. Mas agora é hora de tentar olhar. E tudo começa pelo fato novo criado pelo Grêmio. Eu já sei. Algumas cabeças vão rolar dali. E isso, neste momento, para nós, importa menos. O que importa é que o Grêmio saia forte daí. Se o Grêmio sair forte, todos vão ganhar. Se o Grêmio sair fraco, pior para todos. Então, vamos torcer que façam o diagnóstico correto. Até o momento, nenhum diagnóstico foi correto. Mas hoje, nós temos que acreditar, porque a bola está com Renato, Romildo e os jogadores. E nós esperamos que ela entre e que o Grêmio consiga vencer os jogos e saia campeão da Copa do Brasil. É isso? É isso. Eu estou junto. E tenho certeza que vocês também. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.